Amigos ligados do sexto round está no ar, edição de número 372 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 287. E aí, vai acabar a rivalidade entre Alex Bota Pereira e Skyrim Adesanya definitivamente ou teremos mais capítulos pela frente com a vitória do nigeriano no próximo sábado? Durinho, sacramenta aí um title shot ou algo próximo disso contra Jorge Mazidal ou Jesus das Ruas prevalece e pega o Leon Edwards na próxima rodada, né? Muito popular. Tem outras lutas também bem interessantes e para debater tudo isso, temos o time caseiro completinho aqui, começando por ele, o nosso querido neném do shake, Lucas Carrano, direto do Bahrein, numa suadeira da Bahia tremenda. Como vai, querido? Fala, Renato, André, amigos do sexto round. Cara, até que ainda não, viu? Hoje, deixa eu dar uma olhada aqui em tempo real, são 7h33 no momento que gravamos. É agradabilíssimos 20 graus aqui, pô. Essa época do ano ainda é a melhor. Daqui a um mês o negócio, o bicho já começa a pegar, já começa a passar dos 30, aí chega em junho e julho, já começa a passar dos 40, e aí é a hora que o ar-condicionado começa a urrar, né? Deus abençoe o ar-condicionado, porque sem ele estaríamos todos fritando aqui no deserto. Ó, eu tô achando que você tá em Araruama, que você não tá no Bahrein, porra nenhuma. Tô, pô, não é possível que você não estranhou, André, o delay muito pequeno. Olha a distância que é esse lugar, esse suposto Bahrein, esse lugar que ninguém nem sabe se existe de verdade, ficaria em tese a 10 mil quilômetros. Não tem como, a tecnologia humana não tá avançada, a medicina não evoluiu esse tanto pra voz chegar. Eu acho que é um embuste, você tá indo na padaria, no supermercado, de boné, cravado no olho, óculos escuros, tipo foto de paparazzi com, como é que é o nome daquele cara mesmo? Antônio Fagundes, passando pelo Leblon, eu acho que é isso aí, Renato. Você falou embuste, eu tô em imbu das artes, inclusive, agora nesse momento, mais perto de você e do Renato que vocês imaginam. Daqui a pouco aparece com o Moreno misterioso. Mas, Carrano, é verdade que você terá um novo quadro no sexto round? Verdade, verdade. Não revele, por favor, não revele. É segredo guardado a sete chaves ainda, Carrano. Vai ser legal, né, parece? Olha, eu andei conversando com fontes próximas, já que é pra falar no segredo, né, no sigilo. Conversei com fontes próximas aí a produção desse quadro, né, que realmente é uma equipe grandiosa, que parece estar trabalhando aí, roteiristas. É eu, você e Leandro, né, Carrano? Roteiristas internacionais, enfim, produção aí hollywoodiana, o pessoal falou que tá do caralho. Legal. E temos ele aqui, o grande galã de Niterói, nosso narrador do UFC Fight Pass, que daqui a pouquinho, foi confirmado hoje, vai começar a narrar telequete, né, André? Já está se preparando para pulou das cordas e arrombou o adversário. Rapaz, eu vou falar pra você, pô, nessa noite eu dormimos mal aqui, acordei meio de ovo virado, meio, pô, mudança, cansado, pô, aí recebi uma notícia maravilhosa que a Endeavor fechou um acordo, o UFC e WWE agora vão formar uma parceria de transmissões ao vivo, esportes ao vivo e transmissões globais, de 21 bilhões de dólares, cara. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Se trabalhar numa empresa que fecha um acordo com outra, que dá 21 bilhões de dólares, é uma notícia maravilhosa, então... Imagina o salário do André, Carrano. Porra! Não, e eu tava pensando aqui, assim, é claro que a situação financeira do André, que já era o PIB de um país de médio porte, agora vai ser... PIB do Bahrein, né? Vai entrar no CDE agora, o André, inclusive, vai ser obrigado. Mas a questão desse coisa é que, não sei se vocês repararam, não vai ser chefe direto, porque não vai ter essa ligação, mas o Vince McMahon vai ser superior ao Donald White, ele vai estar acima dele na hierarquia. Você acha que tem chance de dar merda esse relacionamento ou não? Ah, não começa a zicar... Porra, não começa a zicar já o negócio antes de começar, Carrano, porra. O André vestiu a camisa mesmo, tá puto comigo. Não mete essa, porra, não mete essa. Não, mas assim, eu não sei se vai chegar ao ponto da gente transmitir alguma coisa de WWN aqui pro Brasil, mundo afora, mas acho que é uma coisa... Eu não tenho muitas informações também, mas é... André, por favor, dois movimentos de finalização do Telecatch. Porra, bicho, fodeu, eu não faço a mínima ideia, eu nunca nem assisti, cara, na minha vida. Boa, vamos lá, vamos educar. Rock Bottom, que é a finalização do The Rock. O Stunner do Stone Cold Steve Austin, que é mais... A Ronda Rousey também tem o armelok dela, não é o armelok? Não sei, vamos... Isso aí ela tinha até no MMA, inclusive, né? Vamos fazer o seguinte, então. Quando eu tiver WWE pra fazer, então, eu chamo você pra ser o comentarista. Topou? Topa, Renato? Sabe tudo, o maluco é mó nele. Topo, topo, curto. Então tá fechado. Eu descobri que eu usava no início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu tô, acho que nos 10. Ainda tem mais uma 90% pra crescer. Bom, pessoal, caí dentro aqui do UFC 287, vai ser em Miami no próximo sábado. Ô, André, eu quero começar com você, porque seu primo vai lutar, né? Kelvin Gastelum vai pegar o Chris Cutt, mas o Gastelum tá numa draga danada, coitado, né? Vem cinco derrotas nas últimas seis lutas. Só pegou o Rabo de Foguete, Canoniê, o Ita, que é, Hermanson, a Adesanya. Mas é aquele negócio da confiança, né? Que é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata, né? Com 31 anos, ele pode dar a volta por cima ou o adversário Chris Curtis, que é o homem em ação, que bate muito pesado e tem uma excelente defesa de quedas, né? A gente viu com o Rodolfo Vieira, 17 nocautes em 39 lutas. É um desafio ruim pro seu primo. Cara, eu acho que é um desafio péssimo pro Kelvin Gastelum, porque, pô, a mão muito pesada, cara. Em pé, assim, se garante ali pra não ser derrubado. E o Kelvin é um cara também que, pô, não se importa muito derrubar ninguém, né? Aquele típico caso do wrestler que se apaixonou pelas mãos. Então, o cara vai pra sair na porrada, é o que ele gosta de fazer. Não acho que é uma luta boa pra ele, não, cara. Ainda mais, ele teve três lutas canceladas, tá? Sem lutar já, porra, quase dois anos, né? É, eu não sei, cara. Eu te falo aqui, pra mim, o Gastelum tinha que jogar na categoria de baixo, cara. Eu acho, porque ele tem muita lé... Claro que tem toda aquela questão do corte de peso. Ele não abre mão do burrito, não consegue. É, cara, mas aí, pra você chegar em patamares mais altos, você tem que abrir mão de algumas coisas pra você passar pelo processo. Tem que sofrer o processo, não tem jeito. É que nem o caso do Carrano, mais ou menos, que ele, pra subir na carreira, saiu do sexto round? Você acha que é? Eu acho, exato. Eu acho, eu acho que coisa me sentindo. Então, assim, de cara, não acho que é um casamento bom pra ele. Porque o cara nocauteia muito e defende bem queda. E acho que a categoria dele, no fim das contas, era pra estar na de 77 quilos. Mas, enfim. É a cabeça do cara, é a gestão de carreira do cara. Já contei aqui anteriormente, repito. Comentei isso com ele, achando que tinha alguma intimidade com o cara. Mandei um WhatsApp pra ele depois de uma luta. Pô, você tinha que ir pro 77. O cara simplesmente parou de me responder dali pra frente. Bloqueou. Então, eu posso falar abertamente aqui. Já tô bloqueado mesmo. Eu acho que ele tinha que jogar na de baixo, cara. E na de baixo, porra, moleque, tinha jogo pra estar no bolo ali dos 77 quilos, hein? Te contar. 31 anos de idade, muito novo, cara. Impressionante o tanto que esse cara já lutou, né? Mas, enfim. Tô na expectativa pro retorno do Kevin. André, e você tá convidado pra, nas próximas edições do podcast Dois Anões e Um Queixo, contar todos os tocos que você já levou de lutadores como produtor. Você topa? Não só como produtor, né? Não só como produtor. Já tomei toco. Tomo toco, porra. E tem coisa boa vindo por aí também, né, André? Não dá pra revelar, mas... É, tá algumas coisas surgindo, né, seu Renato? Tá algumas coisas no forno. Mas vamos deixar a galera em banho-maria por enquanto pra serem arrebatados em breve. Não tô sabendo. É, Carrano, o Raul Rosa Jr., não sei se vão suavizar tanto pra ele, porque ele vai pegar um rapaz 8-1, né, que é 1-1 no UFC. O Christian Rodrigues, que tem o apelido C-Rod, né, extremamente criativo. Mas e aí? Você acha que o Raul... Já botaram o Raul Rosa Jr. no card principal de PPV? Você acha que o gatinho tá pronto pra vencer uma luta dessa, ou Judas Carrano, que abandonou o 6-round? Cara, o Christian Rodrigues, que é em nome de jogador do Uruguai, né, da Copa de 2010, ele não é mau lutador, não, tá? Ele tá 1-1 no UFC, perdeu pro Jonathan Peace na estreia dele, entrou pelo... Acho que ele ganhou no contender e não foi contratado e depois entrou contra o Jonathan Peace. É a única derrota da carreira dele. Na última rodada finalizou com o Manaconda Choke bonito pra caramba, o moleque não é bobo no chão, que é o que o Raul Rosa Jr. mais gosta de fazer. Você já esfrangolou o Manaconda, Carrano, como golpe? Não, nem o filme eu assisti, Renato, aquele do John Voight, eu cortei e volto. Lá, esse filme, né? É, falou que é... Quando eu... Porra, não quero distância, não quero nem saber. E o... Ele não é bobo no chão, não, cara. Acho que pro Raul Rosa Jr. já pegaram um casamento um pouco mais complicado, não tão favorável quanto foi na estreia do Rosas no UFC. Claro, ainda é, né, um degrau, assim, uma subida bem protocolar, não foi, nossa, estão acelerando o moleque e tal. Mas é meio que pra dar ele a chance de ter um desafio um pouco maior, se mostrar um pouco mais num card maior. E, obviamente, aparecer num pay-per-view é sempre uma forma de ir cristalizando essa presença dele junto ao público que acompanha mais esses eventos grandes, como vai ser esse caso. Fazer essa revanche da luta principal certamente vai atrair bastante gente. Ô, André, na sequência, a gente tem duas porradarias das boas, né? Kevin Holland e Santiago Ponzinib com 77 quilos, o Holland baixou, fica muito magro o Holland, mas é porradeiro, é um excelente traga, e o Ponzinib já também tá se encaminhando aí pro final da carreira, vai completar 37 anos. E o Rob Fonte e o Adrian Iannis, né, que é uma das grandes promessas até 61 quilos, vem de, pô, uma, duas, três, seis, nove vitórias consecutivas, o Rob Fonte é sempre ali um porteiro, né, do top 6, top 5, o que você acha dessas duas lutas? Porra, bicho, é violência pura, né, cara, entretenimento puro, esses quatro homens se enfrentando, né, começando aqui a falar do Holland e do Ponzinib, o Ponzinib tá numa fase boa, vem de, acho que uma vitória, é, bateu o Alex Morono, né, tinha pego os caras duros, o Neil, o Michel Pereira, mas sempre entregando muito, né. Rapaz, já viram a foto do Sherdog, do Santiago Ponzinib? Ih, que parado, irmão. O Carrano que vai gostar, cara, é ele dando uma bela de uma ajeitada na coquilha, assim, olhando pro lado, cara. Porra, que parado, hein. O André agora é o fiscal do Sherdog, agora é ele, pô, o cara também tá, que caralho é mesmo, é ele. Fiscal de coquilha. O alto patolado, grande estilo aqui. O André agora é o cara que, porra, é narrador número um do UFC e fiscal de foto do Sherdog, mas não tá foto não, Renato. Fiscalizador de Sherdog. Não, o cara tá dando aquela mandada, né, de mão direita, assim, a famosa mandada. A famosa coceruda, né. Ou coceroca, né, pros entendedores, né. Então, cara, o Santi, ele perdeu algumas lutas, mas o cara vai, irmão, sempre decisão dividida, né, e vai pra sair na porrada, a gente sabe esse estilo dele. E não vai ser diferente contra o Kevin Holland, que sabe que não vai ser derrubado, então vai, os dois vão sair na porrada, meu amigo, é isso. Não esperem jogo de botar pra baixo, máximo do máximo ali, um pouquinho de grade, mas eu acho que os dois vão plantar no centro do octógono e sair na mão. Nessa troca, nessa troca, o Santi tem que ficar ligado, porque o Holland é um cara que bate muito de longe, né, um cara muito comprido, né, e não tá de bobeira, tem 13 nocautes em 23 vitórias, vem mordido de duas derrotas pro, pô, perdeu pro Timaev e pro Stephen Thompson também, né, são dois caras muito bons. Assim, eu fico até um pouco, eu nem arrisco muito prognóstico não, cara, mas eu vejo 15 minutos de porrada entre esses dois, cara. Eu acho que os caras vão se matar e aí não vou dar prognóstico de quem vence, não. Vamos ver qual vai ser, mas acho que a porrada vai comer solta, insana. E o mesmo vale pra Rob Fonte e Adrianes. Eu acho que vão ser 15 minutos de porradaria, de violência também. Nesse caso, eu vejo um pouco mais de chance pro Ianes, que eu acho que é um cara que vem numa fase melhor. O Fonte vem de duas derrotas, perdeu pro Aldo e pro Vera, né, são duas lutas duras, mas eu acho que, claramente, assim, é uma troca de, uma passagem de bastão entre o Ianes e o Fonte, pode ser uma bela de uma troca no ranking também, entre esses dois. Carrano, em Jorge Majidal vs Gilbert Buntz, né, o contrário, porque o Durinho tá na frente no ranking, a leitura do Majidal é a seguinte, né, ele vem treinando muito forte o wrestling, principalmente pra duas lutas com o Kamaru Usman, treina com o Bo Nico, tem muita gente boa de wrestling na American Top Team e ele foi evoluindo no quesito. Ele tá achando que a luta com o Durinho pode ser boa pra ele porque ele não acha que o Durinho é o melhor wrestling que ele já enfrentou, é um cara um pouquinho menor, pelo menos de estatura e de alcance, e em pé ele acha que é melhor. Você concorda com a leitura do Majidal ou você acha que ele está no sal completo contra o Durinho? Cara, eu entendo o raciocínio do Jorge Majidal, certo? Entender não é concordar, não é avalizar, não é endossar. Acho que o Majidal conjecturou demais, fez plano demais na cabeça ali com cenários, com hipóteses e esqueceu de olhar para as evidências. Ele tá num declínio claro já na carreira, já não é... ele teve um momento muito bom alguns anos atrás e esse momento passou, claramente. O Durinho certamente não é o melhor wrestler que ele já enfrentou na vida, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo é uma combinação perigosíssima de um cara que tem um jogo de quedas bom, muito bom, muito justo e um chão que é perigosíssimo. Ele ataca, tem capacidade demais e tá com a mão em dia, trocou porrada a Vera com o Camaro Usman, que nocauteou o Jorge Majidal, é bom a gente lembrar, na segunda luta entre eles. Trocou porrada com o Ramos Atmaev também. Pô, sei lá, cara, me parece o favoritismo do Durinho, não me parece... ele tá, se eu não me engano, quase 5 pra 1 nesse momento, que é pra quinta série que tá ouvindo o podcast agora ficar em polvorosa. Mas, se eu não me engano, tá por volta disso as odds nesse momento. Talvez, pô, beleza, 5 pra 1 o pessoal possa falar que tá exagerado e tudo, mas eu acho o Durinho muito favorito, acho que o Majidal foi mais na narrativa do que nos fatos, sabe? Ele achou uma historinha que... porque tem disso também em luta, né? O cara tem que se convencer que pode, porque senão melhor nem entrar lá também, mas acho o Durinho muito favorito. Vejo caminhos pra ele vencer na decisão, por finalização, até nocautear o Majidal se conseguir, não acho que é impossível, não. André, e você? Você acha que é uma luta boa pro Majidal, ou com benefício da dúvida, Durinho bota a mão dura, consegue uma queda, ameaça no chão? Assim, a gente tem que lembrar que o Damian Maia ficou 15 minutos nas costas do Majidal e não conseguiu finalizar, né? Então, o Majidal também não é essa carninha assada que às vezes o pessoal acha que ah, botar pra baixo e pegar. Não é. Não é assim não, tá? O Majidal é bom de jiu-jitsu e tal. Ah, mas o Usman derrubou. O Usman talvez era o melhor wrestler da categoria. Então, o que você acha? Qual é a leitura desse casamento? Por favor, André, no final da sua leitura, deixe uma piadinha com 5 pra 1 e Durinho, juntando. Durinho, 5 pra 1, porque o Carrano levantou essa bola. Não, de forma alguma esse confronto é fácil pro Gilbert, de jeito nenhum. Mas o Majidal é duro, cara. O cara é perigoso, bom de mãos pra caramba, como você disse, difícil de ser derrubado. É bom no chão, não é bobo. É muito experiente, mas eu vejo o Gilbert com vantagem nessa luta por conta de tudo isso que o Carrano acabou de citar, né? Dispensa comentários aqui o jogo de chão do Gilbert. A trocação também, tá trocando muito, tem a mão pesada. Tem um outro elemento que a gente tem que colocar aqui. O Majidal, ele já não tá mais no auge da carreira dele, né? Ele já tá num declínio. Perdeu pra dois wrestlers, né? Nas últimas três vezes. Eu acho que o Gilbert, ele tá numa caminhada, num foco. E eu acho que ele vem pra fazer com o Majidal o que ele fez com o Neil Magny. Que é assim, acabar rápido, sabe? Pra ter um... Mas você acha que ele consegue ou... Um statement, um statement, né? Pra assim, pra ter um... Enfim, ter uma... Um ponto de exclamação. Um ponto de exclamação, exatamente, nesse momento da carreira dele. Chegar arrasando pra conseguir um title shot. Eu acho que ele tem muitos em mente. Então eu não vejo ele aceitando muito o jogo do Majidal, não. Caminhos pra botar pra baixo e pegar? Tem. E eu acho que vai conseguir, cara. Eu acho que vai conseguir. Só perdeu duas vezes finalizado o menino Jorge, né? O Jorginho. Mas... Mas tem tempo isso, hein? Tem tempo e uma foi aquele triângulo... Aquele triângulo invertido de pé, né? Se não me engano, foi no Belator, né? Lá atrás, foi Belator. Tobe amado. Aquele triângulo invertido em pé, louco. Foi em 2009. É. E antes ele tinha perdido num evento pequeno, né? No... No... AFC, né? Absolute Fight, lá em 2005. Sim, cara. Mas se você olhar pro cartel dele... Quantos caras que ele lutou, que são caras de jiu-jitsu. Que foram pra fazer esse jogo. A maioria dos caras vão pra trocar porrada com ele. Os que conseguiram implementar o jogo, se não venceram por finalização, conseguiram dominar. Conseguiram prender o cara e fazer o jogo mais... É, o Damien não finalizou, mas usou basicamente a luta de solo, né? Pra vencer. Foi decisão dividida, né? Aquela luta deles? Foi. Foi decisão dividida. Foi decisão dividida. Foi. É, mas o Damien venceu, né? Sim, não. Eu também achei que ele venceu. E outra. A trocação do Gilbert é melhor que a trocação do Damien. E o Gilbert fez isso com o Stephen Thompson. Sábado, vou mandar uma mensagem na hashtag do UFC Fight Pass e falar assim, ô Damien, o André falou que a trocação do Damien é melhor do que a tua lá no podcast, ó. Criar intriga. Criar intriga, né? Envenenar por dentro, né? Clima brother entre os censos, né, cara? É. Não fala o negócio desse de envenenar os outros por dentro, ó, rapaz, que aqui não pode não, tá? No ramadão, não pode falar isso. Ih, rapaz, ia. É, não, isso dá um problema danado também que a gente sabe, né? Então, e o Gilbert conseguiu doutrinar o Stephen Thompson, que é um cara, na minha opinião, muito mais difícil de ser doutrinado do que o Masvidal, que joga mais solto. Então, posto isso, eu acredito que se o Gilbert vier com a estratégia de grudar, botar pra baixo, fazer jogo de grade, apertar a pressão, eu acho que ele tem grande chance de vencer o Jorge Hermas Vidal de uma forma menos difícil do que se ele for pra sair na porrada por 15 minutos, entendeu? É, eu acho que é uma luta mais dura do que o pessoal tá pintando, sinceramente, mas o Durinho a favoriza, não tem muito pra onde correr, né? Se fosse apostar o Durinho, mas o Masvidal, cara... Você tem visto a galera na internet falando que o Durinho vai matar o Masvidal? É, tá um oba-oba de que já ganhou, assim, vai ser Neil Magny pra baixo, eu não sei se... Eu duvido que o Gilbert tá com esse pensamento, cara, eu duvido, cara, as pessoas se empolgam, se emocionam, né? Mas ele, eu duvido que tá nessa vibe aí. É, beleza. Na luta principal, claro, Alex Pereira, Israel Adesanya, quarto encontro, dois no kickboxing, um no MMA, a última luta tava 3x1 até o último round de Adesanya, que foi nocauteado. Agora, o Alex Pereira, quando quis resolver, resolveu. Tinha matado a perna do Adesanya com chutes baixos. E aí? A luta é só alguns meses depois, não tem como revolucionar o jogo de ninguém. O Adesanya venceu os dois rounds que venceu. Ele venceu o primeiro porque ele conectou aquele direto de direita, faltando 3 segundos. Mas fora isso, o Poatan tava vencendo em pé. O Poatan venceu em pé o segundo round. O terceiro, o quarto. O Adesanya venceu via luta agarrada, via grude, via clinch, botando pra baixo. E o quinto, o Poatan nocauteou. Existe a possibilidade do Adesanya, desde o começo, entrar no grappling e até transformar isso num concurso de fôlego. Porque ele é mais jovem, o Poatan corta mais peso. Vamos ver quem cansa primeiro, né? Porque pra ele, o que vale é o resultado. Não é nocautear, não é tirar onda, é recuperar o cinturão. Essa é a minha leitura da luta, eu acho que o Adesanya vai entrar ainda mais pragmático, na trocação, ainda mais conservador, tentando manter a distância. Porque quem já foi nocauteado duas vezes com o mesmo golpe, não tá afim de enrolar os dados, né? E ele mesmo tá encarando como a última chance da carreira dele, a última possibilidade, né? De vencer esse monstro, esse carrasco. Que expulsou ele do kickboxing, que tomou o cinturão. Primeira derrota com 84 quilos no MMA. Então tem muito peso psicológico pro Adesanya, né? Cheio de dúvidas, cheio de questões com o adversário. Então não tem como a gente fugir do favoritismo do Poatan. Agora, eu espero, não sei vocês, que o Poatan esteja preparado caso o Adesanya queira lutar wrestling. Que ele tenha evoluído, nem que seja 3% no quesito. Ou que ele só não esteja com a mão lesionada, como na última luta. E o Glover o ajude a defender as quedas e manter a luta de pé. O que vocês acham? Eu acho o Poatan favorito, mas é loucura, né? Eu já acho meio errado subestimar o mais de dar o contra o Durinho. Agora, subestimar o Adesanya é o caminho pra ruína. Pelo amor de Deus, não façam isso. O que vocês acham? É, Renato. A gente tava aqui falando antes do podcast começar, conversando em off aqui. Perguntando, né? O que vocês estão achando? Como é que tá? E eu, que geralmente sempre tenho uns palpites, né? Assim, uns feelings sobre as lutas. Essa, cara, nada tá me ocorrendo. Eu até fiquei ali, enquanto vocês estavam falando na abertura e tal. Fiquei olhando aqui pros dois, falando se dá uma ideia na minha cabeça. Falar assim, pô, quem vai ganhar essa luta? E de fato, nada, cara. Tá um negócio meio que jogar a moeda pra cima. Eu concordo que... Hoje, previsões do pai queixada, hoje tá off. Pô, tá off. Só funciona com o Leon, né, Edwards, cara? Virou do centrão. Agora é cima do outro. Ô, Renato, surge uma nova entidade, pai queixada? Pai queixada. Já teve o pai chogu, né? Agora é o pai queixada, né? Eu, assim, fiquei meio indeciso porque eu tenho pra mim que o Adesanya vai melhorar com relação à última luta em alguns aspectos. Eu acho que ele é um tipo de lutador, e ele já mostrou isso, que aprende bastante com as... Não com as derrotas, né? Que a gente não chegou a ver ele perdendo tanto, mas que aprende bastante com os percalços e com as dificuldades que ele passa. Por outro lado, eu também espero um Poiton melhor. Esse ponto que o Renato tocou é fundamental. E aí, eu digo até o seguinte. Essa lesão na mão do Poiton, que a gente ficou sabendo só depois que existia, ela agiu meio que como um dificultador de prognóstico, eu diria. Porque fica difícil da gente saber o quão diferente... E pro Poiton, eu vou dizer assim, tentando fazer uma análise aqui. Pro Poiton, se o jogo dele, de grade principalmente, esse meio de campo, tiver melhor do que aparentou, e o problema era só a mão lesionada, pra ele vai ser ótimo. Porque certamente o Adesanya vai tentar explorar isso mais, e se ele tá sem a lesão, e o problema era a lesão, ele vai conseguir se virar melhor com isso. Se de fato, apesar da lesão na mão, a questão era realmente técnica puramente, aí a gente vai ver uma luta bem mais complicada. Eu não espero que o Adesanya dê outra bobeada que nem aquela. Eu acho que pode ser que ele esteja pego antes, inclusive o Poiton tem poder de nocaute pra isso, mas acredito ou num nocaute do Poiton que seja mais rápido, caso ele vencer, ou uma vitória na decisão espremida, estilo o Leon Edwards pra cima do Camaro Usman. Caso contrário, se for uma luta bem unilateral, talvez a minha vantagem, nesse caso, vá mais pro Adesanya, que tem mais o perfil de controlar uma luta inteira e sair com uma vantagem larga ao final dos 25 minutos. Ih, Carrano já foi de Adesanya. Não, olha a vitrada. Não, foi, foi. Carrano, peraí, Carrano. Assume, Carrano. Assume, porra. Pô, Adesanya, por nocaute, acabou de falar. Ô, André, só antes de passar a bola pra você, as odds lá na Skate. Skate, YouTube. Skate. Troca o T. Pony Hawks Pro Skater. Skate. Troca o T pelo cara. Skate. Pá, cuidado, tá se arriscando, hein? Calma. Tá se arriscando demais. O Adesanya é favorito, tá? Pagando 1,75 pra cada real apostado em caso de vitória e o Poatan pagando 2,23. Então, é próximo, é próximo, mas o cara que venceu três vezes ser zebra não é tão normal assim. Então, o público tá vendo a dificuldade, né, André? Claro, não é normal, mas assim, a gente até entende, porque essa luta, galera, é uma luta muito difícil da gente cravar, dar qualquer prognóstico certeiro, porque vocês viram o que aconteceu nas outras vezes, cara, sabe? Vamos botar só, se a gente for puxar pro kickboxing, o que aconteceu no MMA foi o que aconteceu no kickboxing, né? Daquela história de tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo e acaba perdendo. É, André, muita coincidência, né, André? Muita, cara, é um negócio impressionante. Só que eu fico me perguntando aqui, porra, o Adesanya não vai virar All American em alguns meses. Porra, se ele deu foco, foco na luta agarrada, do jeito que ele tá dizendo que deu, do jeito que ele tá dizendo que ia fazer, logo, ele perdeu a oportunidade de treinar mais em pé. E, cara, ele vai pegar o kickboxing, um dos mais temidos do planeta, de todos os tempos. Sabe, cara, pelo que eu vi de treino lá, tava afiando as armas e afiando a espada o tempo inteiro. Então, eu fico preocupado com essa história do Adesanya, dá tanto foco assim no wrestling pra tentar derrubar, e a luta começa em pé, parceiro. A luta começa na porrada. Se o Poitain deu um foco um pouco maior ali na trocação, manteve o jogo dele, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Corre grande risco do Adesanya ser nocauteado, rápido, sabe? Ficar pelo caminho, né? Ficar pelo caminho, porque a genialidade dele é o que ele faz em pé, o controle de distância. Se o cara entra com aquele foco ali de, vou botar pra baixo, vou derrubar, vou apertar, bicho, ele tá indo meio que contra a natureza dele, que ele já faz no automático. Então, esse pode ser um caminho perigoso pro Israel Adesanya, que mostrou, em todas as vezes, que é um cara tão bom quanto o Adesanya, porque ele tava vencendo todas as... O Poitain, porque ele tava vencendo todas as vezes e acabou perdendo no final, repito. Do mesmo nível, né? Do mesmo nível. No mínimo, do mesmo nível ali, exatamente, exatamente. Então, é uma luta difícil de palpitar, difícil de opinar. A gente vai ter que ver na hora ali o jeito que o Adesanya vai chegar. Porra, eu tô ansioso pra caceta pra assistir e vou trabalhar na luta, né? Então, porra, sabe quando você fica com aquele negócio na garganta, assim, aquele bolo? Aquela, aquela... Que isso, Zé? Pô, hoje você tá com a cacete. Aí, Carrano, o cara ficou com um bolão na garganta. Que isso, velho. Vocês são muito babacas. Ó, vamos, Né. Bom, Renato é babaca mesmo, concordo. Bom, e pra embalar o podcast, vamos ler algumas opiniões dos membros do canal. E agora não são só os Restors All American, são também os membros Anão Calvo, né? Que é o que paga R$2,99. Carrano, R$2,99 não dá pra comprar nenhum copo d'água, né? Então, você paga R$2,99 e escuta mensalmente o podcast Dois Anões e um Queixo, que é o podcast das internas do sexto round. Que na última edição você contou como você fez o famoso olho de trena, né? Em França, se enganou. E aí, cada mês, eu conto uma história dos bastidores, o André, o Carrano. Então, quem quiser escutar essa... E ainda tem aqueles emojis no chat. Tem os selos no chat também. Tudo custa só R$2,99. Eu botei uns emojis novos. Tem o Borrachinha de Steve Jobs. Tem o Petty Pimblett comendo pizza. Tem alguns mais divertidos aí. Então, R$2,99. E você escuta o nosso podcast nas internas todos os meses. Vale a pena. Então, tem os Anões Calvos, né? Que é o R$2,99. E continua os Restors All American R$7,99. Que esses participam da live dos membros. E concorrem a luvas e camisas. Mas deixa eu ler algumas opiniões aqui. Ó, o Fabrício Figueiredo. Acho que o Adesanya vai tentar mais quedas nessa luta. O problema é que a luta agarrada não é tão simples de assimilar em tão pouco tempo. É verdade. É o trade-off que o André falou, né? Ele tá deixando de treinar a trocação pra treinar a luta agarrada. Pode acabar mal nos dois, né? Ou pode acabar bem em um e mal no outro, sei lá. Guilherme Santos. Como a vitória é convincente contra o Adesanya, creio que o Poatã já pega o vencedor de Rio versus ProRasca. Aí tem o Robert Wittaker, né? Esperando, né? Não sei. Nicolas Coelho. Poatã por decisão dividida. Porra, aí o Adesanya pula da ponte, né? É o que falta pra ele. Ai, meu Deus. O Duncan faz uma piadinha. Se o Adesanya perder de novo, tem que mudar o apelido pra The Last Style Bender para The Lost Style Bender. Como é que você explica esse apelido, Carrano? The Last Style Bender. Cara, então, na verdade, essa é mais simples de explicar porque não precisa nem traduzir. Ela é daquela série Avatar, né? Que é do desenho, né? Não é o filme do James Cameron, não. É a lenda de Ang, né? Que acho que ficou o nome no Brasil. E eles eram... Você tem os Benders, né? Que são as pessoas que dominam determinados elementos. O menino lá, principal da série, ele era o Air Bender. E a série chama The Last Air Bender. E aí o Adesanya gostar. Ele gosta, né? Pra caramba. De anime, de desenho, não sei o quê. E aí ele fez Style Bender porque é como se fosse isso. Como se o poder que ele controlasse fosse o estilo. O swag, a arte e tal. E aí ficou meio uma referência em cima de uma referência, em cima de uma referência, em cima de uma referência. Poxa, é um apelidinho fraquíssimo, né? Bom, é o Vini Correa. A única opção para o Iso depois de sábado é descer de categoria. Aí não dá, né? Aí tem que... Porra, 77 quilos não dá. Cortar as duas pernas, né? Para a MMA, pô. Não tem jeito. Ele vai virar uma múmia, né? Não tem como. Ó, o que eu tô vendo aqui que é unânime. O pessoal tá achando que o Durinho vai macetar o Magidal. O Danilo tá dizendo Poitão e Durinho por finalização. Aposto tem 100 na skate. Pô, que é isso? Poitão por finalização. Esse é corajoso. Tá ganhando, hein? O Yuri Apolônio. Eu ainda tenho medo do Adesanya. Ele vai botar pra baixo e pular que nem pipoca na frente do Poitão. Mais que na primeira luta. Vai espremer um 48 a 47. Eu também acho que ele vai fazer o antijogo máximo que ele puder. Porque, né, ô Carrano? Pro Adesanya, bola pro mato que o jogo é de campeonato, né? Ele não tá interessado em coisa bonita. Pô, essa altura do campeonato, depois de treitaca, ele quer ganhar de 6 a 0, gol roubado de mão, né? Cara, todo mundo falando do Durinho em finalização no primeiro round. Olha, o pessoal tá achando que o Magidal é pouca coisa. Fernando Pena. Eu acho que o Adesanya leva via grappling. E o Durinho vai atropelar o Magidal. Cleo Lima. Poitão leva sem susto. Leva mais uma sem susto. Durinho Magidal mismatch. Brasileiro passa brincando. É. Ó, Vinícius Brito. Durinho atropela. Poitão por nocaute quebrando a maldição do Drake. Ué, mas o Drake apostou no Poitão dessa vez? Acho que não. Ele é amigo do Adesanya, né? É. Não, e o Drake também já ganhou umas ou outras aí, pô. Não tem... Não tá assim, não. Felipe Lima. Poitão vence depois do Adesanya passar perto de vencer. E Durinho surpreende o Magidal. Pô, não é a surpreende, né? Tu não acha que ele vai ganhar? E até os que vão no Ize, ó. Tipo o Pedro Rezende. Infelizmente, acho que o Ize leva na decisão. Mas Durinho vai amassar o Magidal. Coitado do Magidal. Tá, coitado de mim, né, também. Pelo amor de Deus. Vai ganhar uma grana violenta mesmo se tomar uma taca. É, Washington, Andrade. Visão do futuro. Durinho amassando o Magidal. E Poitão pintando uma queda e cruzando a esquerda por nocaute no Ize. O Pedermundsgaard. Poitão bate... O sobrinho do André, né? Poitão bate o Adesanya, porém com muita dificuldade. É, foram as últimas duas lutas, né? É, Durinho e Magidal serão uma noite com direito a porradaria franca. É, já tá achando que é um pouco mais equilibrado. Washington Oliveira. No UFC 287 veremos Ize Nurmagomedov contra Poitão. Dessa forma, acho que o nigeriano vai vencer, enfim, o seu grande algoz. E aí seria se o Adesan vence mais uma, né, Carrano? Não acaba nunca. É história sem fim do MMA. Porra, é mesmo, cara, se rolar uma vitória do Ize... Eu tenho, porra, capaz de eles anunciarem a terceira luta lá dentro do octógono. Lutar no estacionamento dessa vez, né? De fato, se não for a vitória do Poitão, vamos continuar por pelo menos mais um ou dois capítulos aí nessa história. É, o Daniel Theodoro já disse que o Poitão vai imprimir o ritmo do quinto round no primeiro e nocautear antes do fim do segundo, né? Aí, se acontece isso, acabou a rivalidade, né? Não tem o que fazer. E aí o deslike se o vídeo for bosta, que é membro do canal e esse sim é o nome dele. Sempre deu deslike nos meus vídeos. Poitão vem com joelhada no segundo round e Durinho finaliza no primeiro. Olha, não tem ninguém, ó. Vinícius Xavier, Poitão vai nocautear mais uma vez, Durinho vai atropelar e aposentar o machinal. Tem ninguém achando que o Durinho vai ter qualquer dificuldade, ó. Littlefield vai humilhar... Littlefield? Por que Littlefield? Bialzão. É, vai humilhar... Ele deve se perder na tradução. Vai humilhar mais virola. É isso. É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Queremos saber também se tem o abraço da cobrinha essa semana, né? Teve coisa aí no último fim de semana, bastante coisa, inclusive. É, o abraço da cobrinha... Eu tava em dúvida aqui, né? Porque eu acabei de receber uma notícia aqui que me entristeceu demais, que o Lee Jigliang saiu da luta dele nesse evento. E pra mim, agora, esse UFC 287 já não faz mais sentido, né? Porque o chinês viável já não tá mais no card, então não faz... Não tem mais porquê ficar acordado pra poder assistir esse evento. Mas vou mandar um abraço da cobrinha aqui. Pra uma situação que rolou depois da luta do José Aldo, quando o McGregor tentando se promover... Pô, o McGregor, agora que ele vai voltar, ele tá, obviamente, fazendo de tudo. Parece que já, inclusive, né? Já estamos com datas aí, tudo muito certo e tudo pra que ele lute. E ele tá tentando se manter em evidência, aparecer, obviamente. E toda vez que o Aldo luta, as pessoas lembram dele. Ele resolveu dar uma cutucada, digamos assim, no José Aldo, depois daquele empate que foi um tanto quanto estranho, inclusive, né? No evento do Jorge Masvidal, numa luta que já não fazia sentido por si só, né? O Jeremy Chiever, no boxe também, não era uma luta que fazia lá muito sentido. E o Aldo, rapaz, na hora que acabou a coletiva, ele simplesmente entrou em modo Dark Aldo. Carrano, tem palavrão ali que eu não conhecia. Chupar canavial de... Tem coisa ali que... Vindo do cara que falou... Que tem a brilhante momento em que ele falou do negócio do coveiro pra poder... Não é que é fingir de morto pra poder fazer não sei o que lá com o coveiro. E a tradução foi lá e meteu a tradução literal por cima, né? O Aldo... Eu, cara, eu fui criado na rua, me orgulho de ser uma pessoa extremamente boca suja. Eu falo palavrão pra caramba, mas fiquei... Fiquei, assim, um tanto quanto chocado com o nível do desprezo e do descartigo. Não, mas o mais maravilhoso nessa situação foi que a tradutora meteu. To fuck the gravedigger in the ass. Ela não falou, tipo assim... Ela não meteu, não, não. Ele... E o repórter, na hora, meteu aquela carinha daquele meme do what? Né? Meteu aquela carinha assim. Literalmente, mano. Porque, tipo assim, literalmente mesmo. Porque se traduzir direto, a galera olhou e falou assim... Pô, será que o Aldo vai sair daqui, vai pro cemitério e vai arriar as calças lá? O que que tá acontecendo? Porque essa expressão só existe em português, né? O Aldo falou, todo mundo falou assim... Mano, o Aldo não sabia não. Mas que legal, né? Tá com esse relacionamento aí com o corpo. É um fetiche, né? É mais mesmo. 2023, pô. É, o cara que tem atração pro coveiro. Mas é isso. Fica então esse abraço da cobrinha aí. Eu que falo muito palavrão no podcast. Vou deixar registrado aqui. Sempre bom ver as pessoas colocando aí seus demônios pra fora. Meu querido André, um grande abraço pra você. Quero saber se tem o abraço do Pachequinho. E o serviço da semana, né? Onde você vai trabalhar? E o que que chega na sua casa nova hoje? Se é geladeira? Se é fogão? Então, por favor, parte sua vida que somos muito interessados por ela. A geladeira chegou agora. Dez minutos antes de começar o podcast, né? Bom, semana pegando fogo. Semana quente. Muita coisa rolando no UFC Fight Pass. Fight Week é sempre muito bom. Ainda mais com uma semana dessa. Com o Cinturão dos Médios desenvolvendo o brasileiro. Pô, a Tânia de Sânia. Ter o Durinho em ação. A gente vai ter a Luana Pinheiro também. Ótima atleta voltando de lesão. Muito boa lutadora. Vai ter a Jaqueline Amorim fazendo a estreia no UFC. Pega a Sam Higgs. A Luana, só pra dar o serviço, vai enfrentar a Michelle Watterson, né? A Karate Hot. Então, é um card muito bacana. A gente vai mostrar ao vivo. E essa semana, pô, já tá rolando Embedded, Countdown. Vai ter especial essa semana. Tem programa novo na grade. Vai ter o Resenha UFC na sexta-feira. A gente esquentando. Vai ter o Vitor Miranda com a gente. Eu, Vitor Miranda e o Minotauro. Pra gente esquentar um pouco a luta do Adesanya. Falar um pouco do Strike, né? Do Adesanya e do Poitam. Então, uma semana muito boa, cara. Uma semana muito boa, proveitosa, de muito trabalho. Tem coletiva de imprensa. Tem pesagem cerimonial. Eu creio. Não chegou a escala pra mim ainda, mas acho que quarta-feira vai ter o Q&A. Perguntas e respostas. Você fica por dentro nas redes sociais do UFC Fight Pass. E também do UFC. Beleza? Então, um abraço pra todo mundo. Um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai pra Vitor Belfort, né? Pô, Vitor Belfort tirou onda, né, cara? Lutou pra caramba. Foi aniversário dele. E impressionante, cara. A habilidade desse cara, né? Vou ter que tirar o chapéu pro Jaca também. Que tomou de porrada o Jaca e caía, levantava. Foi um negócio de louco, né? Essa luta entre os dois no Game Bread Boxing que rolou nesse sabadão. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. E a gente vai se ver bastante durante a semana. Um abraço a todos. E sempre lembrando, vocês podem escutar nas plataformas de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau. E é tudo over!